As festas de fim de ano acendem o alerta para os riscos de queimaduras. 70% dos casos atendidos este ano no centro de tratamento de queimados do HU foram de acidentes domésticos e a maioria poderia ter sido evitada. Esta semana, um jovem de 16 anos sofreu queimaduras no rosto depois de tentar acender uma pilha de madeira com gasolina. No centro de tratamento de queimados no HU, 40% dos casos atendidos este ano foram causados por líquidos inflamáveis e as ocorrências aumentam no fim de ano. Churrascos e fogos de artifício podem ser os grandes vilões dessa história. Essa época do ano é uma época que tem muitas festas, muitos eventos dentro de família, população em geral e o pessoal acaba subestimando. No caso das churrasqueiras, diversos produtos podem substituir o tradicional álcool na hora de assar a carne. Já os fogos de artifício merecem todo o cuidado. Nas recomendações da embalagem já vem explicado que na hora de utilizar esse fogo de artifício não deve segurar nas mãos e todo mundo vai fazer, acende e fica segurando esses fogos de artifício nas mãos. Ele deve ser colocado em um local, apoiado em um local, aceso, longe de pessoas, principalmente criança não pode manusear, apenas acima de 18 anos pode manusear fogos de artifício. Outro problema, quando não estoura esse fogo de artifício, ele falha, a pessoa vai buscá-lo, não deve buscá-lo, ela deve deixá-lo lá, pegar um recipiente com água, jogar água em cima dele e depois de um tempo pegá-lo e colocá-lo dentro do recipiente com água. Em 2016, o Centro de Tratamento de Queimados aqui no HU recebeu 275 pacientes. Deste total, 215 tinham mais de 12 anos e em 70% dos casos, a causa da queimadura foi acidente doméstico e a maioria poderia ter sido evitada. Os acidentes em casa também são a maior causa de internação entre as crianças menores de 12 anos. 60 foram atendidas no CTQ este ano. Em 30% dos casos, a queimadura é por escaldo. São aqueles contatos com substâncias superaquecidas, né? Água fervida, café, óleo, né? Então, essas crianças são, geralmente, agora a época do ano que estão de férias, assim, você tem que redobrar a atenção com essas crianças de idade mais inferiores, que elas não tenham a ideia, a noção do risco com esses líquidos superaquecidos e causando acidentes, muitas vezes, necessitando internação. Já as queimaduras elétricas ocorrem geralmente no ambiente de trabalho. Acontecem em menor proporção. Este ano, apenas 4% dos casos tiveram origem nos choques. O Israel foi um deles. Há três meses, levou uma descarga de alta tensão, de 12 mil volts, na metalúrgica onde trabalhava. Eu estava, mais ou menos, um metro e meio longe da rede. Não precisei chegar e encostar nos fios. E aconteceu. Ele perdeu parte do braço direito e o esquerdo também está comprometido. A perna esquerda, ainda muito machucada, vai recuperar o movimento, mas deve levar algum tempo. Na UTI, ele ficou por dois meses. Ainda respira com dificuldade e vai precisar de acompanhamento médico por muitos anos. Muito cuidado. Tanto com fogo, com eletricidade. Ter muito cuidado. Para ajudar alguém que tenha se queimado, a orientação é colocar a queimadura embaixo da água corrente e nunca usar aqueles truques caseiros. Ligou para o Corpo de Bombeiros, o recomendado é água. A água é em abundância para diminuir a temperatura e não ocasionar mais bolhas. Essas bolhas não podem ser estouradas e muitas vezes as pessoas estouram essas bolhas. Não tente passar pó de café, não tente passar pasta de dente, não tente passar nada que não seja recomendado pelo seu médico para essa queimadura.